Olá, proletariado do meu coração, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar tudo sobre pincéis e esponjinhas de maquiagem, então vem comigo. Então vambora pra esse vídeo. Hoje eu vou te explicar todas as funções e pra que serve cada tipo de pincel e de esponjinha de maquiagem e depois como higienizo. Eu gostaria de pedir que você ficasse até o final, porque eu tenho um bate-papo pra ter com vocês hoje bem especial pra mim. Então se você puder, fica até o final do vídeo. Vambora! Os primeiros pincéis que eu vou falar são os pincéis de base, tá? Os tipos e tudo como você utiliza. O pincel de base mais comum e mais usado pra aplicar é esse aqui, que é o tipo kabuki, ó. Hoje em dia tem no mercado algumas variações dele, que tem um corte mais lateral, que tem um corte diferenciado, mas o sentido é sempre o mesmo, né? De você aplicar meio que com um pincel retinho e com muita cerda a sua base. Isso faz com que a aplicação da base e principalmente o resultado, né, da base na sua pele seja mais carregado, mais pesado. Então geralmente eu uso quando eu quero pra uma festa, algo assim. O que também funciona muito com o pincel língua de gato, que ele é um pincel de aplicação e arrastar. Você vai aplicar e arrastar. E por ele ter esse formatinho, chatinho assim, ele também não retira, não dissolve essa base ali. Então você também vai ter um resultado de base mais reboco, com mais cobertura. Outros dois pincéis de base são as opções Dual Fiber, que são esses bonitinhos aqui. Eles chamam Dual Fiber porque eles têm basicamente, esse aqui que é colorido, dá pra ver, duas alturas de cerdas. E o que é que isso faz na prática? Faz com que a sua aplicação seja mais natural, sabe? A base não fica tão reboco por conta desse fluido aqui dessas cerdas. Eu particularmente não gosto, porque eu acho que isso aqui acaba fazendo algumas marquinhas assim, sabe? No rosto. E não curto muito. Eu uso mais pra aplicar hidratante, aplicar produto pré-base. Eu acho que eles são ótimos para isso. Outros pincéis que são muito famosos, eu tenho bastantes, são os pincéis pra pó. Que geralmente são os pincéis maiores, ó. Você pode ver que o tamanho deles sempre é um pouco maior. Eu vou começar por esse aqui, que foi um pincel caríssimo, que eu comprei pela internet na Sephora. Ele é da Sephora. Teve um tempo na minha vida que eu gastava muito dinheiro com maquiagem, porque não tinha tantas coisas legais no nosso aqui nacional, né? No nosso rolê nacional. E esse aqui é o número 61 da Sephora. Não sei se tá dando pra vocês verem. É um pincel muito bom. As cerdas dele nunca soltam, assim. Ele é maravilhoso. E você vai aplicar o pó, assim, de uma forma bem concentrada. Eu já usei ele pra aplicar a base também. Eu até curti o resultado. Então esse é o primeiro. Os outros que eu tenho aqui são bem parecidos, ó. São pincelzinhos mais gordinhos, ó. Pra aplicação do pó. Esse aqui eu comprei na viagem. Ele é um aplicador de pó pequenininho da Real Techniques. Maravilhoso. Foi barato, mas aqui essa marca é bem cara. Esse aqui eu comprei na China. Numa das minhas compras aí pelo AliExpress. Mas, inclusive, em breve vai chegar uma caixinha do AliExpress. Eu vou fazer um unboxing aqui pra vocês bem legal. Certeza que vocês vão amar. Vocês sempre me pedem e vai ter, gente. Só tô esperando chegar que vai demorar bastante. Esse aqui eu comprei na China. E esses dois aqui são nacionais. Esse aqui é o F10 da Ruby Rose. E esse aqui é da Macrylan. Só não sei o número. Mas eles têm cerdas maravilhosas, ó. São muito bons. E, geralmente, é pra você aplicar ali o pó, né? De uma forma mais concentradinha e tudo mais. Agora, temos aqui os pincéis de blush e contorno. Os pincéis de blush e contorno, geralmente, eles têm dois formatos. Ou eles são arredondadinhos, mais concentradinhos. Ou meio que chanfrados, ó. Esse aqui é um que eu amo pra blush. É da mesma coleção daquele outro que eu comprei no Ali, ó. Ele é menorzinho do que o de pó, tá vendo? Esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui eu também comprei no site da Sephora. Esse aqui era uma coleção que eu tinha da Nars. Olha quanto... Tem muitos anos, gente. Já deve ter mais de 10 anos e tá todo requenguela, assim. Mas as cerdas funcionam. São cerdas naturais. Então, ele é bem diferentão, assim. Mas foi caríssimo na época. E esses dois aqui são pincéis pra blush, ó. De espessura média aqui. E esse aqui... Já esse aqui é um pincel pra contorno, ó. Ele encaixa aqui direitinho. Eu amo. Ele é maravilhoso pra fazer contorno. Os outros dois que eu tenho, que esse aqui é da mesma coleção, também são pincéis de contorno do jeito que eu mais gosto, que é o pincel chanfrado, tá vendo? Esse aqui também é chanfrado. Por quê, gente? Ele já encaixa aqui, ó. No jeito certinho de você marcar o contorno. Então, eu acho que facilita muito. Esse aqui é do Ali. Mas esse aqui é da Playboy, ó. A marca Protec da Playboy. Gente, esses pincéis da Playboy, eles têm três linhas. Uma de madeira, essa aqui e uma linha roxinha, que eu vou mostrar aqui pra vocês em algum pincel eu tenho. E assim, todos são maravilhosos. E são bem baratinhos. Esse pincel aqui foi R$11,00 quando eu comprei. Se vocês verem, não deixem de comprar porque vale muito a pena. Os outros pincéis eu já mostrei pra vocês no vídeo de esfumado. Vou deixar aqui linkado que são os pincéis pra olhos, né? A gente já bateu esse papo. Então, agora eu vou mostrar pra vocês um videozinho como eu higienizo e eu já volto aqui pra explicar. Tchau. 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 Então, gente. É importante que você faça a higienização dos pincéis pelo menos de 15 em 15 dias. Mas isso também tem muita relação com quanto você usa esse pincel. Tipo, tem pincéis que eu uso todos os dias e aí eu não espero 15 dias pra higienizar. Tipo, eu uso 5 dias e lavo. Por quê? Quando o pincel começa a ficar com as cerdas bem duras, significa que ele já tá tão ali cheio de produto que ele não vai mais funcionar e ainda é capaz de depositar o produto antigo na sua maquiagem que você tá fazendo ali e talvez não é a mesma cor. Então, assim, vai te dar problemas. Mas o pior problema é... Atenção aqui agora. Gente, isso traz bactérias pro seu rosto, tá? Bactérias normais. Toda vez que a gente faz uma fricção do pincel com a pele, ali você vai ter o contato com células da sua pele e tudo mais. E aí, quando você não limpa isso, você vai colocar aquelas células que já estavam mortas na sua pele de novo. Isso vai te dar espinha. Isso pode te dar outros problemas, alergias. Então, é muito importante que você higienize os seus pincéis. Aí, gente, depois que você higienizou seus pincéis, é importante que você seque um pouquinho as cerdas e coloque pra secar naturalmente. Não use secador porque você pode estragar as cerdas dependendo se elas forem sintéticas ou naturais. Não é muito legal. Então, eu seco um pouquinho, pré-seco ali numa toalha e coloco no sol. Em algum lugar que pegue sol, deixo um pouquinho pra secar. Outro erro que eu já cometi, no vídeo vocês viram que eu uso um pouquinho de álcool e detergente, né, pra fazer uma desinfecção e também pra limpar. Só que, em alguns momentos, vou pegar uma aqui que eu fiz isso pra mostrar. Eu passei o álcool no pincel todo e olha aí. Estraguei vários pincéis assim, eles ficaram com uma mancha, a angústia trincaram. Porque isso aqui não é uma madeira, né, gente? Não é uma coisa muito resistente. Principalmente esses baratinhos. Então, não façam isso. Evita de lavar essa haste aqui, não deixa cair água, não deixa cair nada. Só lave sempre as cerdas mesmo. E agora a gente vai pras esponjinhas. Meu assunto preferido da vida. Vamos lá. As minhas esponjas favoritas eu já vou adiantar. Uma, infelizmente, se foi, que era da Real Techniques. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. É a minha esponja favorita de todas do mundo. Eu comprei duas na viagem. Uma sumiu, desapareceu, não sei onde foi parar. E a outra partiu. E foi uma dor no meu coração. Porque aqui elas são caras. E lá elas foram, tipo, centavos de euro. E elas são, assim, gente. Uma textura, um molinho. Elas são incríveis. Nosso mercado nacional, minhas favoritas são a da Mari Saad, ó. Que ela é bem fofinha. Ela tem... Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui na câmera. Uma textura, tá vendo? Meio que furadinha, assim. Isso tem um nome, eu sei, mas eu não vou lembrar agora. Enfim, porozinha. E o produto, assim, assenta muito bem. Ela é maravilhosa. E eu gosto também dessa da Eudora, que tá até suja. Porque eu usei hoje, inclusive. E aí eu separo já num potinho pra higienizar em breve. Acho que eu já usei. Por isso que no meu caso, como eu faço muita maquiagem, ó. Eu preciso ter muita esponja. Então eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Eu comprei pra fazer esse vídeo um grupinho de esponjas da Macrylan. E eu testei uma só, que foi essa aqui roxinha. Que parece bem com a da Mari Saad, o formato. E é igualzinha da Real Techniques também. Só que o que que acontece, gente? Essa caixinha da Macrylan, ela veio assim, ó. Com três esponjas e um tipo um negocinho pra você guardar a esponja quando você for levar, ó. E ela custou R$17,00. Enquanto essa da Mari Saad, uma só. Eu acho que na promoção você compra por R$25,00. Mas geralmente o preço dela é R$30,00, R$35,00. A da Eudora, se eu não me engano, também foi R$29,90. Então qual que é o diferencial? A da Real Techniques custa aqui no Brasil, em média, R$1,60, R$60,00 e pouco. Então, o que que acontece? Essas da Macrylan, gente, não é que elas sejam ruins. Mas você tem que entender isso que eu estou te dizendo. Ela custou R$17,00. Um negocinho com três esponjas. Então assim, você vê que ela não é tão molinha quanto as mascarinhas, entende? Mas depois que você coloca a água nelas, depois que você umedece, elas ficam um pouquinho melhor. Essa aqui eu amei pra fazer aqui, ó, a aplicação do pó. Eu achei um formato bem legal. Algumas esponjas já estão vindo assim nesse formato. E qual o jeito certo de usar? Você vai pegar a água. Não precisa encharcar, não. Senão ela vai pegar muito produto. Pelo menos eu não gosto. E aí, como é a primeira vez, ela não vai ficar legal. Na primeira vez você tem que dar uma encharcada. Mas no seu dia a dia, você só precisa umedecer a esponja. E aí você vai ver que ela já vai aumentar de tamanho, ó. E ela vai ficar mais molinha, mais maleável. E aí, pá, você vai aplicar sua maquiagem normalmente. Essas duas aqui são as minhas favoritas da Macrylan. Elas eu comprei unitárias. Você vê que ela já é mais molinha, ó. E ela tem só um pedacinho rajadinho aqui. E essa aqui, ela é assim, ó. Eu amo ela pra fazer assim na base quando eu quero mais cobertura. Mas ainda não tanto como pincel. E eu gosto que ela vai também aqui, ó. Essa corretiva e tudo mais. Essas duas, acho que cada uma foi R$4. Essas esponjinhas, eu sempre compro no Saara, gente. Que é onde eu encontro os melhores preços. Mas tem maquiador, o site da Florenza. Que vende essas coisas baratinhas. Essa aqui, eu não sei de onde foi que eu achei essa esponja. Mas ela é uma delícia. E tem essa pontinha aqui. Eu acho que foi no Saara também. É uma dessas esponjinhas sem nome, sem nada. E essa aqui é uma que eu comprei esperando tudo dela. Uma de dedo, assim. Porque eu achei uma bela de uma bosta. Enfim, acho que eu mostrei todas as minhas esponjas. E agora eu vou explicar pra vocês como que eu higienizo. Porque eu não gravei um videozinho dessa, ó. Geralmente eu pego um potinho assim, onde elas estão. E a primeira coisa que eu faço é... Coloco água e coloco detergente. E deixo elas aqui marinando um tempinho. Depois eu vou no micro-ondas. Coloco 30 segundinhos, 40 segundinhos. E já vai soltar muito aquele acúmulo de maquiagem que fica ali. E aí depois eu vou apertando. Quando eu vejo que para de sair aquela sujeirinha de base. Aquela coisinha amarronzada da base. Aí eu coloco elas aqui de novo. E coloco um pouquinho de álcool. E deixo uns 10 minutinhos. E aí eu vou, lavo, retiro. E ela tá pronta pra usar. Porque, gente, a gente precisa higienizar as coisas. É como eu disse. Esse tipo de produto vai direto em contato com o seu rosto. Então, né, tem células mortas e tudo mais. Você não pode dar bobeira com esse tipo de coisa. Eu acho que eu já mostrei todas as minhas esponjas. E enfim, tudo aqui que eu gosto de usar. E eu espero que esse vídeo ajude vocês. E que vocês botem isso na cabeça. Que precisam higienizar seus pincéis e suas esponjinhas. Eu tenho muitas amigas que não faziam isso. Tomaram, puxam de orelha. Porque é muito complicado. Aí depois você fica cheio de espinha. E fala que é por causa da maquiagem. Não é. Porque você não tá higienizando seus acessórios de make. Agora, eu queria fazer um comunicado aqui. Queria usar esse espaço pra agradecer muito vocês. E dizer que esse é o nosso primeiro vídeo monetizado. Do canal. Então, a partir de agora, a gente conseguiu monetizar o canal. E eu devo isso a vocês, né. Que estão aqui, assistem. Dão sugestões de novos vídeos. E eu espero que agora o nosso canal sofra um boom aí. Cresça muito. Isso é totalmente responsabilidade de vocês. Não esqueçam de deixar o like. De comentar. De enviar esse vídeo pros seus amigos. Porque assim o nosso canal cresce. E agora, gente. Eventualmente pode ser que o YouTube coloque uma propaganda, né. Em algum momento aí do vídeo. Então, eu gostaria de pedir pra você não pular isso. Pra gente continuar recebendo mais ainda essas propagandas do YouTube. E conseguir dinheirinho pra resenhar mais produtos. Então, só gratidão mesmo. Algumas coisinhas vão mudar por aqui. Eu tirei a vinheta. Eu vi que ela tava muito grande. Que vocês se entediam um pouco com a vinheta. Agora não vai ter mais vinheta. Eu vou tentar ser mais direta aí nos vídeos. Mas eu peço que vocês não esqueçam de deixar o like. De comentar. De enviar pra mais pessoas. Pra que a gente possa estar sempre crescendo. Tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho